Bom, pessoal, agora mudando de assunto, hoje é o último dia para quem tem dívidas com a Prefeitura de Blumenau, anteriores a 2014, para tentar um acordo de redução dos valores que pode chegar até 70%. A Danúbia tem mais informações. Olá, Joelson, o mutirão acontece aqui no Setor 3 do Parque Vila Germânica. Hoje é o último dia, está dado recado para a população, quem tem débitos com a Prefeitura, anteriores a 2014, que foram ajoizados, têm a oportunidade de renegociar a dívida. Estou aqui com a Cleide, que é procuradora do município, e vai trazer mais informações. Quais são os requisitos, então, quem pode procurar aqui o mutirão? Uma boa tarde. Boa tarde. Nós temos uma lei que regulamenta esse programa. São quatro os requisitos. As dívidas não podem ser superiores a 40 salários mínimos. Processos ajuizados até 31 de 12 de 2014. O acordo só pode ser feito uma vez e o contribuinte não pode estar respondendo a crime contra a ordem tributária, ou seja, a sonegação fiscal, ou ter sido condenado por esse mesmo crime. E aí são diversos tipos de débitos com a Prefeitura. Pode ser IPTU, por exemplo? Sim. O IPTU é o que nós mais temos. Os casos maiores aqui, a vinda dos contribuintes, têm sido pelo não pagamento do IPTU, mas podem ser transacionados também créditos de taxas, ITBI, ISS, enfim, contribuição de melhoria, enfim, todos os tributos municipais. Hoje, o último dia de mutirão, até que horas vocês vão atender? Nós atendemos até as 5h30 da tarde. Nós temos os agendamentos, mas se alguém gostaria de vir nessa última tarde, mesmo que não tenha agendado, pode chegar até o mutirão da transação que nós vamos atender até o final do expediente, até as 5h30. Porque nós fizemos toda uma análise da situação do contribuinte e atribuímos uma nota para esse contribuinte. E, dependendo da situação, é que ele recebe um desconto, que vai de 100% da multa, 100% dos juros, podendo chegar até 70% do principal. Então, vale a pena. E quem não conseguir vir hoje, mas tem débitos e se enquadra nesses requisitos? Pode chegar até a Praça do Cidadão, a partir da segunda-feira, fazer um agendamento para as audiências ordinárias, que já estão sendo agendados e que, pelos dados que me passaram ontem, até o final de abril, estamos com a agenda cheia. Certo, então, Cleide, muito obrigada. Portanto, é que esse movimento deveria estar mais intenso, ainda tem poucas pessoas por aqui, mas eu vou aproveitar e conversar com alguns contribuintes para saber aqui se realmente eles ganharam desconto, né? Conseguiu aí renegociar a dívida? Como é que está? Sim, eu negociei, deu 100% dos juros e da multa saiu e ainda consegui parcelar em seis vezes o IPTU que estava atrasado. Valeu a pena? Valeu a pena, eu recomendo. É bom para não ficar devendo aí, né? Já entra o ano novo aí sem dívida, sem nada. Isso aí. O dívida vai pagar agora. Tá certo, então. Obrigada aí pela entrevista. Portanto, fica o recado para a população. Hoje, último dia do atendimento do mutirão, até às 5 horas da tarde, aqui no Setor 3 do Parque Vila Germânica, em Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Danube. Obrigado também à doutora Cleide, né? Só lembrando, né, os requisitos, para esse essa dívida, ela tem que ser anterior a 2014 e tem que ter já um processo em andamento. Aí pode dar uma chegadinha lá hoje no Setor 3 da Vila Germânica, até às 5 da tarde. É o último dia para tentar esse acordo aí com essa redução de até 70%, o que é muito bom. Então, eu vou... Então, eu vou...